Esse episódio é um oferecimento Alura, a maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil. Ganhe agora 15% de desconto na matrícula e tenha acesso a todo o conteúdo através desse link www.alura.tv barra Mundo Freak. Ou se preferir, aplique o cupom de desconto Mundo Freak tudo junto na hora de fechar a matrícula. Os links vão estar nas nossas redes sociais. Confere lá e bora para o episódio. Figura de grande fascínio histórico e cultural, Cleópatra, a rainha do Egito, é conhecida por sua inteligência, carisma e alianças poderosas. Sua vida foi mais adaptada para o cinema, teatro e TV e fez da atriz Elizabeth Taylor aos 27 anos ser a primeira atriz de Hollywood a ganhar um cachê de 1 milhão de dólares ao interpretar Cleópatra. Nascida em Alexandria, a então capital do Egito, era filha de Ptolomeu XII e Cleópatra V. Teve cinco irmãos, Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV, com quem se casou, e três irmãs, Trifena, Berenice e Arsinoe. Cleópatra é lembrada por sua habilidade política, por seu papel significativo na história antiga, pelas controvérsias sobre sua raça e por alguns mistérios envolvendo a sua morte. E esse e vários outros mistérios vamos debater aqui no Mundo Freak Confidencial de hoje, logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, oitavo, o grande host desse episódio. Hoje vamos falar de um tema incrível, histórico, cheio de mistérios, sobre uma identidade, sobre uma pessoa que até hoje anima e reacende várias discussões. E por isso estamos falando dela hoje. Para me ajudar, temos aqui o nosso Jacauna Terceiro. E aí, querida? Vamos saber agora quantas pirâmides a Cleópatra encomendou dos aliens. Quantas? Não sei. Vamos descobrir aqui. Vamos descobrir. Caralho, pirâmide da Cleópatra. Pirâmides e Cleópatra. É a conexão que faz todo sentido. Exatamente. Na verdade, os aliens roubaram as pirâmides da Cleópatra, por isso que a gente não conhece. Eu já me perguntaram quantas pirâmides a Cleópatra tinha encomendado. Eu falei, olha, das que estão lá, famosas, nenhuma. Com certeza, tudo tranquilo. Perfeito. Eu acho interessante que a gente perde essa noção de que a Cleópatra está mais perto da gente do que da construção das pirâmides, né? Para ela, esse negócio já tinha dois mil anos, gente. As pirâmides eram o Jesus da Cleópatra. Ficava lá, caraca, mas muito doido isso aí. Nesse pique. Temos aqui também aquela que já invocou o arquétipo de Cleópatra a Tupaguerra. Pasta belíssima e poderosíssima hoje, é isso que você está dizendo? Perfeito. Você não conhece, Tupag, o arquétipo de Cleópatra que viralizou no YouTube recentemente? Eu conheço porque eu ouço magicando. E daí, por isso eu sei dessas coisas. Então tá bom. Então, ó. Você, mulher que quer ser sedutora, atrair riquezas, vamos ensinar a técnica de invocar o arquétipo de Cleópatra até o final desse episódio, hein? Não perca, depois dos alhos. Talvez, no processo, você precise matar algum irmão e participar de algumas conspirações políticas. Talvez. Isso aí. Eu vou ficar quieto para não ser preso. Gente, temos aqui nosso queridíssimo Guilherme Detrichop. Guilherme! O Dobristop. Como é que se fala o seu sobrenome, Guilherme? Falar Dobristop, né? Dobristop. É mais simples do que parece. É tipo aquela brincadeira de Stop! Nossa. Praticamente, né? Desculpa, eu me chamo Jacauna e tô querendo usar o nome dos outros, né? É foda, né? Não, é uma Dobristop é estranha, porque aquele sobrenome polonês seio de Y, CH, e no original é pior ainda que tem letra que nem existe aqui no português. Mas, Andrei, muito obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui para falar sobre Cleópatra, filha de Ptolomeu, filho de Ptolomeu, filho de Ptolomeu, e se repete 73 vezes igual ao Cão Arrependido. Olha aí, ó. Perfeito. É muito Ptolomeu. Tanto Ptolomeu que acabou. Ninguém mais dá esse nome. É, gastou, né? Gastou demais. Aí tu tá recebendo o e-mail daqui a pouco falando Olha, Andrei, acho que você cometeu uma gafa, porque eu me chamo Ptolomeu. Ptolomeu Soares, né? Ptolomeu de Andrade, mandando mensagem aí. Cara, eu gosto muito de Cleópatra, porque ela é uma figura que esbanja carisma. Ah, com o Antônio também. Tá bom, Rafael, deixa eu puxar aqui os recados. Tô tentando elaborar aqui os recados hoje. Então, já que o Rafael me atrapalhou, gente, eu tenho um recadinho bem rápido para dar para você. É o seguinte. Galera, tem um recado bem importante para você. Primeiro, você já sabe. Você escutou no início do episódio que, ó, tem descontaço da Lura. Você quer saber de link, quer saber instruções? Cola lá no nosso Instagram, arroba Mundo Freak. Ou no nosso Twitter, arroba Mundo Underline Freak. Ou dá um chego na DM que a gente ajuda você a descontar. Galera, a Lura tá sempre aqui com a gente. Vai continuar um tempinho. Então, ó, galera super parceira que tá aí sempre com o Mundo Freak, tá bom? Eu tenho um recado bem importante para dar para você que é o seguinte. Eu não consegui falar na semana passada porque estava uma correria. Mas, galera, olha, não vou nem falar para vocês, hein? Mentira, eu vou falar sim. Dia 3 de agosto, isso. Falta menos de um mês, duas semanas. Para o evento, aconteceu comigo ao vivo aqui em São Paulo, presencial. Não vai sair em nenhum outro lugar. Aconteceu comigo and Rolê do Kleber. Você não sabe o que é Rolê do Kleber? Rolê do Kleber foi aquele meme, né? Que nós do Magicano usurpamos. Aquele... Que rolê é esse, Kleber? Nem eu sei, bicho. Então, é um bloco que a gente tem lá no Magicano, que é a nossa casa esotérica, né? Nosso podcast sobre ocultismo e outras esoterices. Que é muito legal. E que temos ali um quadro que é muito parecido com o que aconteceu comigo. Só que um pouquinho diferente, que é o quê? Nós falamos sobre as histórias esotéricas que deram muito errado. Ou deram muito certo, dependendo do ponto de vista. Ou geraram um grande aprendizado, né? Então, vamos misturar o Rolê do Kleber com o aconteceu comigo. E a gente espera você dia 3 de agosto. Os ingressos já estão à venda. Vai ser lá no Teatro Nossa Merda. Que é o teatro, né? Que a gente está fazendo os eventos. E as vagas estão limitadíssimas, galera. Então, cola lá com a gente. Que vai ser uma festa super divertida. A galera geralmente faz after depois. Enfim, é uma festa. Vai estar lá eu. Vai estar lá Ira. Vai estar Livio Andrade. Vai estar Vinícius Ferreira. Vai estar Marcos Keller. Vai estar uma miríade de participantes aí. Tanto do Mundo Freak quanto do Magicando. Vai estar Ananda. Galera, você quer ver a gente ao vivo? Dar uma conversada com a gente. Tirar uma fotinha. E é claro, ver um espetáculo ali. A gente no palco conversando, contando as histórias. E animando. Cara, vai ser muito legal. O ingresso está super em conta. Entra agora lá nas nossas redes sociais. Que vai ter um stories que vai encaminhar você. E se você tiver dúvida, entre em contato com a gente na DM. Que a gente manda o link para você, tá bom? Andrei, eu não sou eu que tomo conta das redes sociais hoje. Graças a Deus. Mas você mandou a pessoa desconhecida aí. Satanás que está aí cuidando das redes sociais. Onde que eu compro o ingresso e a garante. Vai ser sábado. Onde eu agarante ali o meu sábado, dia 3 de agosto com vocês. E aí a pessoa vai logo mandar, tá bom? E último recadinho da noite. Apenas um grande lembrete. Os Mundo Freaks estão sempre sendo transmitidos ao vivo para os nossos apoiadores. Não é toda a gravação que a gente consegue fazer. Mas a maior parte delas. Quase toda semana está tendo gravação do Mundo Freak Confidencial. Que são muito divertidas. Vocês conseguem ver ali os erros das gravações. Vocês conseguem ver o que fica de fora da censura, tá bom? Então assim, é aquela linha de confiança que a gente está tendo com vocês. Não pode pintar, não pode gravar. Mas gente, cara, está sendo barato gravar com a ajuda aí dos nossos ouvintes. Estamos sempre de olho ali nos comentários. Isso também nos incentiva a comentar alguma coisa mais para um lado, mais para o outro. E é claro, temos também agora o nosso grupo de Telegram exclusivo para apoiadores. Já fiz a primeira enquete sobre qual um dos próximos episódios que o pessoal quer ver. E ó, ele já já está entrando em produção. Então, não quer eu perder a oportunidade? Ai, Andrei, mas deve ser muito caro participar disso tudo. Não é. Sabe por que não é? Seja apoiador, cara, com mínimo de 10 reais. E a gente, poxa, tem uma recompensa ali para o grupo de apoiadores de 25. Que é como se fosse assim. Você está ajudando o Mundo Freak Confidencial a existir. Você sabe. É como se a gente fosse uma TV. Em que toda semana você sabe que a gente está aqui. É um compromisso muito grande que a gente tem com vocês. A gente nem cobra nada. É gratuito. Mas é um favor que você dá para a gente ajudar a gente a existir. E é um favor que a gente dá para vocês garantir mais conteúdo. E a gente está sempre ali no grupo comentando. Então, galera, fica aí a oportunidade. Vai lá no apoia.se barra confidencial. Ou também vai lá nas nossas redes sociais. Que a gente está sempre comentando sobre isso, tá bom? Então é isso. Vamos voltar aqui para o Ptelomeu oitavo. Galera, vocês não vão acreditar nos extras desse episódio. Tá muito bom. Fiquem aí até o final. Vocês não vão se arrepender. Tenho certeza. Vamos lá, galera. Cleópatra quer dizer glória de sua raça ou glória de seu pai. E ela é muito interessante porque quando a gente pensa em Cleópatra, a gente pensa naturalmente em Egito. E é algo que é óbvio. Pô, Andrei, é claro, né? Ela foi uma rainha do Egito, né? Você que está me escutando agora vai falar. Isso é muito interessante porque hoje em dia você tem aquela grande polêmica que a gente vai debater. Não vai ser agora, não. Vai ser daqui a pouco no podcast. Sobre qual que seria etnicamente Cleópatra poderia ser considerada, né? Uma pessoa negra ou algo mais próximo do caucasiano ou alguma outra coisa, né? E é muito interessante porque a identidade de Cleópatra vai se misturar com essa coisa do Egito de uma maneira até divinatória dela ser comparada a Isis. Então não tem nem como você falar que simplesmente, ah, porque ela é pitolomaica, então Macedônia, etc e tal. Egito faz parte da identidade dela com toda certeza. E isso é muito, muito, muito interessante porque nessa época, né? Tinha um caldeirão cultural e político muito pulverizado aí, né? De tretas políticas entre Grécia, Roma, Norte da África, né? Então eu já gostaria de puxar meu queridíssimo Rafael Jacauna, o que que estava acontecendo em 69 a.C.? Ou antes da Era Comum, pra você que é ateu. Então, a Cleópatra viveu naquele momento histórico onde Julinho, né? Pois íntimo, Julinho, Júlio César, tava ali dando as cartas. A Cleópatra reinou durante 20 anos como faraní do Egito. Então ela vai ter um destaque político em controlar, em se manter no poder através dessa influência romana. Ela, infelizmente, vai acabar sendo colocada no cinema, na cultura em geral, como uma grande sedutora. E por isso o crédito dela se manter no poder, isso é muito questionável, né? Muitas pesquisas atuais mostram que ela tinha muito, muito mais habilidade. E ela não era nada de necessariamente sedutor e vendesse essa aparência como o seu principal atrativo pra se manter no poder. Mas ela tava naquele turbilhão político que era Roma, onde Júlio César tava como um imperador, né? Imperador não, ditador. Na época lá, o Júlio César não foi o primeiro imperador, foi o filho emprestado dele, enfim. Vai depender de quem estuda aí. Mas ele vai ter uma relação com Cleópatra, onde vai ter toda uma relação que ela vai manter esse romance com Júlio César, segundo muitos vão dizer. E Júlio César vai aliviar o lado ali do Egito, vai fazer alianças com o Egito e Cleópatra vai se manter no poder por causa disso. Porém, como sabemos, através de programas como o Chaves, Cleópatra, o Júlio César morre, né? Até atributos, vai de arrasto e depois disso começa toda uma luta. E tem uma coisa curiosa, que se eu não me engano foi o pai de Cleópatra, o Ptolomeu, décimo segundo, ele pra tentar agradar Júlio César, ele mata o inimigo de Júlio César, que foi no Egito. E aí o Júlio César fica putão e mata, porque ele acha um absurdo o faraó do Egito matar um general romano. Quando ele mata o pai de Cleópatra e Cleópatra acaba se tornando farani, porque ela nem podia ser, né? Tinha todo o lance lá no Egito que não tinha por que ela ser, ela tinha que estar casada com um homem, por isso ela se casa com o irmão dela, que foi o décimo terceiro. O Ptolomeu décimo terceiro casa com a Cleópatra e aí supostamente ele morre, né? Ele tinha acho que 13 anos de idade ou 10 anos, eu não lembro qual que tinha 10, qual que tinha 13. Mas sofre um acidente. É, ele morre, né? Porque ele fica um tempo ali no poder, quando ele faz 18 anos ele parece que quer voar, né? Quer bater a asazinha, aí ele morre, né? A Cleópatra também era muito jovem, ela tinha 18 quando começou, 18, 19 anos, ela também vai ficar no poder durante muito tempo sendo muito jovem. E ela vai jogar com os poderosos romanos, né? Júlio César, depois Júlio César, Marco Antônio, Otávio. E essa dança perigosa vai culminar aí, que a gente vai falar ao longo do programa, na sua fatídica história de falecimento, que também levanta muitas perguntas. Se ela se matou, mataram, o que aconteceu? Então tem também os mistérios da história sobre qual foi a situação que levou ela à morte. Então falei, 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 mas basicamente Roma estava caindo no pau e o Cleópatra estava controlando-se no meio dessa bagunça toda. Ela foi genial. Esse período que a Cleópatra está vivendo, né? Como a gente estava brincando, né? A Cleópatra encomendou quantas pirâmides e tals. Tudo isso já era história antiga para a Cleópatra. Nada disso está próximo da Cleópatra. A Cleópatra está vivendo um outro momento do Egito, com outra organização já política, outras questões muito diferentes daquela ideia. Não que ainda tinham múmias, mas isso é uma outra história. E por que Roma está interessada no Egito? O que Roma vê no Egito que é tão interessante, tão importante? Porque Roma está numa luta interna pelo poder. É o começo do Império Romano. A gente está saindo da República Romana para o Império Romano. E o Egito, ele produzia muito trigo. Trigo sempre foi um problema para Roma, porque Roma era um lugar grande. Tinha muita gente morando em Roma. Era uma cidade muito grande. E alimentar essa população, vocês já ouviram falar na política do pão e circo, para fazer pão, o melhor pão, você precisaria de trigo. Então, fazer um acordo político e econômico com o Egito era fundamental para quem governava Roma, para que essa pessoa pudesse, claro, ter mais poder e manter a população sob controle em Roma. Então, tanto o Júlio César, quanto o outro general que ele está brigando, e que eu esqueci o nome, mas eu lembro da cara do ator que faz ele em Roma, um seriado da HBO, que vale muito a pena assistir. Hoje em dia já é vintage, mas ele é maravilhoso, gente. Um dos melhores seriados sobre Roma já feitos. Na história. O Pompeu? É o Pompeu. O Pompeu, o Pompilho pomposo. Olha a idade, hein, Tupá. Olha a idade chegando aí. A idade. Mas você acha que as pessoas estão ouvindo a gente e não sabem que eu já sou a pessoa mais idosa? Tem que saber. Então, o Pompeu e o Júlio César, os dois estão tentando fazer o Egito ficar mais do lado deles, né? E o Pompeu acaba indo para lá. E daí tem o que o Jacão não falou. O pai da Cleópatra se mete de um jeito que o Júlio César acaba não gostando. E, eventualmente, então, já pensando nessa primeira parte, a Cleópatra não é só que ela foi desesperada a falar com Roma, porque Roma era super legal. Roma tinha um interesse muito grande em fazer acordo com o Egito. O César tinha muito, em dúvida, o César tinha muito interesse que o Egito apoiasse ele. O Pompeu tinha muito interesse que o Egito apoiasse ele. Todo mundo está ali nesse jogo político. E a Cleópatra tem que viver, né? É por isso também que é tão interessante esse viés político dela. Como ela conseguia manejar essa política, que era uma política muito brutal. Tão brutal que assassinatos eram comuns. Acidentes estranhos. Eu até gostaria de voltar um pouco ainda mais. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, Guilherme? Tinha um cara chamado Alexandre o Grande. Sim, sim. Tinha um cara chamado Alexandre o Grande. Deve esse cara aí. Alexandre, depois ele só foi o Grande. Exatamente. Xandinho para os íntimos. Havia esse rapaz macedônico. Deixa eu fazer uma pergunta. Que caralhos é a Macedônia? Macedônia é um país que existe até hoje, não é? Cara, não fala isso. Norte da Grécia? Mas tem uma discussão se é mesmo assim. Não fala isso. Existe. Macedônia é o norte da... Olha a treta internacional. Exatamente. O xadrez verbal já vai ficar... O Felipe Figueiredo já vai ficar puto contigo já, por causa dessa porra aí que falou. Aí é com ele. Não tem nada a ver com isso. Existe um país chamado Macedônia do Norte, que não fica onde era historicamente a Macedônia. Existe a região da Macedônia, que fica onde era historicamente a Macedônia, que hoje faz parte do que a gente chama de Grécia. Ah, tá. E que não é Macedônia. Esse é o resumo. Bom, de qualquer forma, a Macedônia existe até hoje, só não é a mesma coisa. Mas a região hoje pertence à Grécia. Estou abrindo o mapa aqui, estou olhando realmente. Então, é porque as pessoas, elas têm tesão em Game of Thrones. Sabe um monte de nome de país que não existe, de pessoa que nunca existiu, de chill e de monstrinha. E aqui estava rolando um puta Game of Thrones. Então, a gente vai agora, para você que é nerdola, a gente vai agora falar dos valirianos agora, que é a galera que vai dar origem a toda essa treta. Então, vamos lá. Macedônia. Se um brother chamado Alexandre o Grande, que é grego, e ele domina quase o mundo todo. E Europa e um punhado de tênis. Ele é macedônico, porque você acabou de falar que ele é da Macedônia, e não da Grécia. Não, tá, tudo bem. Não, mas... Tá, tá bom. Ok. Desculpa. Ok. Obrigado, pai. É isso aí. Mas eu acho que dá até para ir antes do Alexandre o Grande. Meu Deus! Falar do pai dele. Filho de Felipe VIII. Brincadeira. Filho de Felipe II. Felipe V. E a Macedônia, ele ficava no norte da Grécia, e era um território bem mais... Não sei se dá para dizer pobre, mas sim um grande exército, bem descentralizado. E o Felipe II, ele centraliza o exército, ele começa ali um avanço, várias batalhas, mais centraliza o poder nele, um senhor da guerra, dá para dizer assim. E com o filho dele, com o Alexandre o Grande, ele continua, e Alexandre o Grande, ele conquista praticamente todo o mundo conhecido na época. Então ele vira esse grande conquistador. Ele pega a Grécia, pega o Egito ali, a Pérsia. Tanto que a gente... Um detalhe bem interessante quando a gente pega Egito, e depois que você começa a pensar isso, não só Egito, mas Grécia, nenhum dos nomes que a gente conhece sobre Egito praticamente são egípcios. Todos esses nomes, eles são helênicos, eles são gregos. Aí você começa a ver e fala, nossa, porque a perspectiva histórica que a gente conhece da Grécia é a perspectiva helênica que o Alexandre o Grande ajudou a espalhar, né? E quando o Alexandre o Grande domina tudo isso, vem esse helenismo que é misturar uma série de culturas e religiões e políticas e vira uma loucura. Um exemplo bem legal que a gente pode dar sobre isso vai ser quando ele pega ali nos persas e... Nossa, eu ia dar um exemplo, mas esqueci do nome. A corrente filosófica que a gente divide, divide as coisas entre bem ou mal, é maniqueísmo. Zoroastrismo. Ah, o maniqueísmo. Mas também trata ali, o maniqueísmo, ele espalha isso e pega muito mais essa ideia. Mas não saindo tanto, né? Mania de professor de história de começar a expandir ficando no Egito. Abraço, João Carvalho! Duas horas aqui pra... E, cara, Alexandre o Grande, né? Ele, infelizmente, ele é bem jovem ainda, ele morre, né? Ele vira saudade. E aí fica aquilo de o que acontece com o território que ele domina, incluindo o Egito. E aí chega ali, né? E Ptolomeu, que era um general do Alexandre, tem uma galera que discute que pode ter sido até um familiar, um parente dele, assim, por isso teria a legitimidade. Ele vai e ele fica com o Egito e ele dá início a essa dinastia ptolomaica com mais de 15 ptolomeus aí, o oitavo, né? Sendo duas famosas. Que vai governar o Egito. E até um detalhe interessante, nem lembrava disso, mas fui estudar. Um dos grandes... Tem dois grandes mistérios da arqueologia que talvez um deles seja resolvido nesse século. coincidentemente, os dois estão aqui nesse podcast, que é o corpo da Cleópatra e o corpo do Alexandre, que ninguém tem a mínima ideia de onde está. Verdade. A Cleópatra até está mais perto de ser achado. E, cara, o corpo do Alexandre o Grande ali foi trazido ali, né? Para a cidade de Mênfis, eu acho, no Egito, por um ptolomeu, acho que o segundo ou terceiro, para dar legitimidade, né? Para o governo dele, porque o Alexandre está ali, né? Quem que ela é contra? Inclusive, é bizarro, porque ele já tinha morrido fazia tempo, é uma profissão meio maluca. Mas, com isso, você tem origem nessa dinastia. E, até, complementando o que a Tupá falou, que eu acho interessante, né? O Jacauna também, de, putz, tinha pirâmide, não tinha? A Cleópatra fez? Que é bizarro o quão gigantesca é a história do Egito, assim. Tanto que, acho que dentro desse Egito da Cleópatra, nessa época, já existia meio que a profissão de arqueólogo estudando o Egito, porque era um troço tão velho que você já se preocupava com o passado, assim. E um dos problemas de Cleópatra, mas que torna ela tão fascinante, é que a gente, muitas vezes, pensa no Egito como uma coisa só e Cleópatra já não era. Aquela mesma dinastia, né? Dos faraós, de Amenhoteps, Tancamon. Era uma dinastia grega bem diferente, assim. E aí, acho que essa é a participação do nosso querido Xandinho, né? Dessa zona toda. Não, perfeito, perfeito. Em resumo, né? 300 anos antes de Cleópatra. Lembrando, Cleópatra nasce em 69 antes de Cristo. Então, tem o zero que é depois, né? Então, voltamos 69 anos antes. Beleza. Temos ali Cleópatra. Cleópatra é uma descendente direta de toda essa treta do Alexandre o Grande. Quando ele morre, como o Guilherme estava falando, né? A gente vai ter aqueles quatro generais. O Ptolomeu, ou seja, a Cleópatra, é da dinastia ptolomaica porque esse grande general chamado Ptolomeu herda o Egito e vai gerar descendentes que vão sendo os faraós e vai chegar em Cleópatra. Então, aí já começa a primeira treta étnica relacionada, pô, será que Cleópatra era uma mulher que poderia ser considerada calcasiana? Se bem que... Gente, eu já vou dar um spoiler para vocês. eu acho que temos três professores de histórias e vai tudo ser um grande depende até o final do episódio. Então, a gente não vai chegar nessa conclusão necessariamente, mas a gente vai dar algumas pistas para vocês relacionadas a isso. Inclusive, já falando que considerar uma pessoa branca ou preta é algo do nosso tempo. Isso provavelmente nem passava... Isso era importante em algum nível porque vai demonstrar a origem de algumas coisas, de algumas famílias e tal, mas isso não é tão relevante para a galera de lá. Então, por isso que, inclusive, não é o tipo de coisa que é achado porque era irrelevante o que a pessoa era e o que a pessoa não era nesse sentido. Até porque já deveria ter uma discussão tipo, grego é considerado calcasiano? Tipo, para aquela época? Não é. É outra coisa. Vai ter parte da Inglaterra e dos Estados Unidos que português, inclusive, não é branco. Espanhol não é branco. Então, assim, é uma discussão que ela é muito maluca e muito relevante para o contexto histórico, mas que ela é importante para os dias de hoje, então ela também precisa ser feita também nesse sentido. É bem interessante. Nesse ponto específico, essa ideia do tom de pele definir quem você é no sentido que a gente tem hoje em dia era muito diferente e, ao mesmo tempo, é muito curioso como, a partir do final da Idade Média e, especialmente, isso vai se aprofundar no século XIX, como os europeus de outros países, não só da Grécia e de Egito, vão passar a considerar a Grécia e Roma como o passado deles. Essa ideia que a gente tem quando a gente estuda história antiga, civilizações clássicas, a gente estuda a Grécia e Roma e daí justo a Grécia que nem era considerada Europa por muito tempo. Então, a Europa busca num lugar que não necessariamente é a Europa, a origem da Europa e daí fica nessa treta meio estranha, assim. Então, é isso, assim, como que era a aparência física de Cleópatra, né? Como que... Não vamos falar agora, Tupá. Vamos para o final do episódio guardar essa informação, essa discussão. Eu ia só falar que é o mistério. Antes de... Vamos deixar para o final, mas só para a galera saber, essa importância da aparência, do tom de pele e tudo mais, vai vir muito desses historiadores europeus. Quando começam a resgatar a história do Egito, da importância da Cleópatra ou de alguns outros faraóis e tudo mais, vão sempre querer deixar que eles sejam cada vez mais parecidos com aqueles europeus que estão estudando naquela época. meio que dando... Tá vendo? Ela é grega, então ela é branca. Então ela tem a pele assim, a pele assada, então ela é parecida com a gente. Por isso ela era muito boa, por isso ela era... Então sempre vai ter uma ideia de superioridade pelo motivo que não tem absolutamente nada a ver. Então vai depender muito dessa racialização dos historiadores da época lá, principalmente medieval, por exemplo, que vão tentar fazer essa puxada porque eles acham que vai ser melhor. Quando a coisa é boa, embranquece. Quando não é favorável, deixa do jeito que era, escurece e por aí vai. Essa racialização vai ser muito, muito racista de forma geral. Avançando um pouco aqui na história, uma das coisas que a gente sempre reforça aqui no Mundo Freak é que a história, por mais que a gente aprenda na escola como caixinhas, a gente está falando... Olha que doido, a gente está falando de Grécia, a gente está falando de Roma, a gente está falando do Egito e era um rolê que todo mundo se influenciava ali de alguma maneira. Era realmente um grande tabuleiro de hora, então é impossível a gente tratar esses povos de uma maneira como, tipo assim, o que era cultura grega era praticamente metade do mundo conhecido naquela época. Tudo vai ser influenciado. Se o cara chegou até a Pérsia, então é óbvio que vai ter influência grega na religião, na tradição, na cultura, e o oposto é verdade também. Então, poxa, não dá para dar maior esse exemplo do que um cara que ia nascer 69 anos depois, que é Jesus, que era um cara que esteve no Egito, que era um cara que o cristianismo ele bebeu bastante de neoplatonismo grego, né? Então, enfim, é uma mistura, uma maluca morreu em Roma, é uma mistura, uma maluquice, e é por isso que é muito interessante tratar sobre uma figura dessa, porque a complexidade pode soar meio confusa a primeiro momento, mas é o que vai dar o tempero de toda essa treta que está acontecendo. Roma, como o Rafael tinha dito, era um dando a rasteira no outro. E aí, provavelmente, você aprendeu aí na sua aula de história, a história de Júlio César, por exemplo, talvez até a história de Cleópatra em algum momento, mas eu acho que a ideia geral é que Cleópatra, ela vai ser sempre retratada, principalmente ali dos anos 90 pra trás, como uma mulher sedutora, astuta, e às vezes até meio, né, que poderia ter algum pezinho ali na magia. Tem umas tretas relacionadas a essa e tal, e é muito interessante, porque Cleópatra nunca é retratada como o que de fato ela é, uma puta estrategista. Que isso, André? A expressão ficou muito ruim. Tá, não entendo. Rapaz, vai se foder. Cleópatra, puta estrategista, tipo, o que que você está falando? Até o fato das pessoas falarem, ah, não, porque ela se casava com os caras por interesse. Até isso, é muito injusto relacionado à Cleópatra, como se fosse essa grande viúva negra, né, essa grande pessoa interesseira, ou coisa nesse sentido, como se os caras não casassem por interesse, sendo que nessa época... É isso que eu acho bom, né? Alguém que comandava era só isso. É a única governante do mundo naquela época que casava com interesse. Porque César casava por amor. César era só amor ali. Detalhe, Tupá, quando na verdade ela era a rainha de alguma coisa, eles não. Então, se alguém tinha interesse aí pra dar uma facada a alguém, era eles em relação a ela. Porque ela era a rainha do Egito, ela que mandava. Eles eram os generais, com muita importância. Mas quem mandava no Egito era ela. De novo, a gente achando Roma a última Coca-Cola, né? César o último romântico, né? César o último romântico. Não, acho que o último romântico foi o marido de... Foi o marido aí, entre aspas, da Cleópatra mesmo. Qual deles? O último. O último que morreu. O irmão dela. O irmão dela. Não, 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 não. O Marco Antônio. Falando em casamento, a Cleópatra casa várias vezes, né, gente? É, o casamento aí foi por conveniência. Tinha que casar, aí os maridos morriam sem querer. Não, e é interessante porque eu já vi gente falando, não, mas é muito chocante. É uma história de pedofilia porque ela casou com o irmão dela que era uma criança. Eu falo, calma, gente, calma, calma, né? Porque primeiro, o casamento, são dois tabus, né? Que ela casou com o irmão e daí depois, e o irmão era uma criança e ela tinha 18 anos. Mas assim, calma, que não é o casamento dinástico de um farol no Egito nesse momento, não é um casamento só pra tipo, ah, estou apaixonada e quero ter relações com essa pessoa. Não é esse o ponto do casamento. Não é esse o ponto durante milhares de anos, inclusive, não precisava nem de ser muito dinastia. Ah, não, é. Então, ela casar com o irmão não é estranho, não é esquisito. Era o esperado, era o correto, era o que ela tinha que fazer. Todo mundo da dinastia dela casava com os irmãos, gente. Não era uma coisa que acontecia de vez em quando, não. Eles tinham essa tradição. Quer dizer que eles só tinham filhos com os irmãos? Não necessariamente. Aí é outra questão separada. era uma tradição pitolomaica, né? Tentar levar essa questão da pureza do sangue, etc e tal, né? Só que dentro de uma quase 300 anos, é muita ingenuidade a gente achar que era só entre irmãos que eles se casavam também, que é o que vai adicionar também no debate étnico dessa parada, né? Uhum. Aproveitar e complementando, o Dufelio eu achei legal que alguns historiadores consideram que eles começaram essa coisa meio de Targaryen de casar só entre os irmãos pela pureza do sangue, mas pra evitar que pessoas de fora viessem e conspirassem e houvesse disputa por poder, que é muito legal quando você pensa que três gerações depois tinha irmãos faqueando irmão por disputa de poder. Ou seja, não adiantou nada. É tipo, não, assim ninguém vai brigar pelo poder, é falar assim, contar um segredo pra você. Irmão também briga, né? E assim, então a Cleópatra casa com o irmão mais novo, com o irmão dela que de dez anos na época, porque era esperado e porque era a forma dela governar, né? Como a gente falou, essa era a forma dela subir ao poder, ela sobe ao poder, por um tempo isso funciona, por um tempo eles ficam ali casados. Só que o irmão mais novo, o irmão dela que era mais novo que ela, o Pitolomeu 13, o Pitolomeu 13, que é o correto aparentemente de falar, o Pitolomeu 13, ele e ela, enquanto ele era menor, ela meio que comandava e tava tudo certo. E daí ela começa a brigar com os caras, porque ele ainda não tinha idade pra governar, então ele tinha um conselho de pessoas que ajudava ele a governar e tal. E daí começa a ter umas certas tretas ali entre os dois, né? E essas tretas, tretas ginásticas, gente, elas não são só eu brigando com outra pessoa. Tretas ginásticas significam que a Cleópatra vai ter uma briga interna entre ela e o irmão dela, e ela é deposta e exilada pelas forças leais ao irmão dela. Aí ela vai reunir um exército e vai se preparar pra lutar pelo controle do Egito. Então ela vai ali tentar conseguir o poder de volta pra ela. Só que, né, é nesse momento que o Júlio César chega no Egito, então o Júlio César chega no Egito com uma guerra interna dentro do Egito. E o Júlio César tem uma guerra em Roma. Então a gente tá nessa treta aí, gigante. E ele chega no Egito, Pertolomeu XIII, manda assassinar o Pompeu pra que o César goste mais dele. E a Cleópatra acaba conseguindo fazer um encontro que, de acordo com a lenda, ela se contrabandeia num tapete pra encontrá-lo. Que pode ser menos romântico e sexy do que parece no filme, né? Que pode ser só, tipo, ele achar impressionante que ela consegue entrar no acampamento dele sem necessariamente ser perseguida no meio de uma guerra. Porque a gente tá falando de uma guerra, né? Então ela tá no meio de uma guerra e não é só pelo... Porque no filme é só muito sexy, né? Ela aparece... Ela sai, assim, seminua de dentro do tapete e ele fica apaixonado por ela. Um pouquinho menos, né? Na prática. E daí, ela e o César se tornam amantes, mas principalmente eles se tornam aliados. E daí, ela derrota o Pertolomeu XIII, irmão dela. E ele morre afogado numa batalha. Enfim, acontece. Acontece. Afogado no seu próprio sangue também conta? Afogado, né? Afogado e na batalha. Errote. Cumpriu aí os pré-requisitos. Corpo na praia é afogado. Isso, claramente. Corpo no Nilo, nesse caso. Corpo no Nilo, afogamento. Claramente, afogamento. Mas eu acho interessante, né? Porque quando só fala que o primeiro marido dela morre afogado, parece que, sei lá, ele tava passeando um dia em casa, tava tudo lindo, e de repente, ele misteriosamente... Não, ele morre durante uma batalha, comandando um exército contra ela, que também estava comandando um exército. Então, é todo um processo ali. Ela volta a assumir o poder, porque afinal, ela ganhou a batalha. E daí, bom, claro, ela então assume o correinado com o irmão mais novo dela, também com 12 anos, o Ptolomeu 14, com quem claramente ela se casa. De novo, porque ela acha o irmão dela super sexy? Não, não importa. Porque é a coisa correta a se fazer. Ela vira corregente com o irmão dela. É o que vai dar legitimidade, né, pra ela, né? Isso aí não é um mistério muito grande, né? Que é que era uma criança na época, né? Nesse sentido, que é o que, enfim, as pessoas estão, às vezes as pessoas fazem de sonsa também, né? Adora ver na ficção as paradas, né? E acha que não é assim também. Ah, André, isso aí, isso aí é foda, porque quando tu vai falar de história, o pessoal te pergunta alguma coisa pra mim na live. Ah, já que eu não sei o quê. Aí tu fala, a pessoa fala, ah, mas isso aí, não sei o quê. Eu falo assim, tu quer que eu fale o quê? Que eu invente o que aconteceu? Tu perguntou. Eu te conto, aí vem e fala, porra, é história, caralho, aconteceu assim, eu não posso mudar a idade da pessoa, porque você ficou ofendido. Um abraço. Né? Não, e a gente tá falando da Cleóptra, né? Pergunta pra essa pessoa com quem o bisavô dela se casou. Talvez ela tenha uma surpresa também. Não precisa ir muito pra trânsito tempo não, bicho. Ou em algumas prefeituras do sul do país, também. Ou... Eu não vou falar nada porque fica do lado aqui, né? Por motivo de força maior. Fica o mistério. Fica o mistério. Não quero ficar afogado. Vai encontrar uma batalha, né? É, vai que você vai pro Nilo, né? E é interessante, gente, porque as irmãs da Cleópatra, embora a gente saiba menos sobre elas, elas não eram assim também. Elas não estavam ali só sendo senhoritas em casa e olhando pro nada. Elas tiveram também um treinamento, assim como a Cleópatra. A Cleópatra era muito versada, ela falava várias línguas. Inclusive, ela falava egípcio, que era raro pra uma pessoa de dinastia nesse período. Da dinastia pitolomaica, né? Ela falava grego, ela falava latim, ela falava egípcio, ela falava um monte de língua. Ela aprendeu desde criança filosofia, táticas de governo, política internacional, tudo isso. Ela era uma mulher muito inteligente. E as irmãs dela também. Então, as irmãs dela também estão aí na briga pelo reinado. Então, ela vai ter umas tretas. Algumas das irmãs dela também vão fugir. Inclusive, algumas irmãs vão fugir do Egito e vão morrer de formas misteriosas. E isso não é uma questão única da Cleópatra. Outros governantes fizeram o mesmo. Mas então, Cleópatra está aí com sua aliança com Júlio César, governando o Egito, casada com seu outro irmão. Parece que está tudo certo, né? Tudo fica bem quando acaba bem. Ela é engravida de Júlio César. Tem um filho com Júlio César, cujo nome eu acho genial. O maior crime dela é esse nome desse filho aí. É o maior crime dela. Você quer ler o nome do filho dela? Cesarião. Não, Cesarião é o apelido. Uai, qual o nome? O nome? Ptolomeu XV Filopator Filometor César. Ah, melhor. Conhecido como Cesarião. Cesarião, eu ia zoar ela. Então, está certo. Ela está perdoada. Foi ele que foi o primeiro a nascer de cesariana. É isso. Nossa senhora. Não, é outro cedo. É só uma piada, tá gente? Senão o pessoal vai falar Ah, nossa. Olha a informação de história aí, não é não. É não, velho. É tipo o Banho Maria. A Maria que inventou. Tá certo. É isso aí. Tem que começar a mandar as fake news assim. Mas é muito interessante que o Cesarião ele não é assumido pelo cedo como um filho legítimo. Não necessariamente que ele fosse cobrado por isso. Acho que não era exatamente uma questão, talvez. Mas era um rolê do tipo, brada. Não é o meu interesse nesse momento, não. Tinha coisas maiores pra ele resolver nesse sentido. Uma coisa sobre Roma nesse período e sobre filhos de pessoas importantes de pessoas no poder o que acontece em Roma nesse período? A ideia de você adotar uma criança ou de você assumir uma criança como filho legítimo claro, se a criança nasce do seu casamento principal do seu casamento legítimo ela é automaticamente uma criança legítima. Mas você podia adotar uma criança como filho principal mesmo tendo um filho legítimo. e você podia adotar um adulto que era filho de outras pessoas porque a adoção era uma adoção política e não necessariamente uma adoção sentimental. Então quando o César não reconhece o cesarião como filho legítimo ele está basicamente dizendo pra gente que o cesarião não deveria ter o direito às posses dele aos poderes políticos dele em Roma. Então não está dizendo que ele não gostava ou que é muito diferente a questão, né? Tanto é que o César adota um cara adulto que não é filho dele pra ser o descendente dele que vai ser quem vai assumir logo depois dele. Então você tem essa relação era um jogo político e muitas vezes então seus pais morriam mais cedo ou às vezes eles adotavam filhos de pessoas que eram vivas é totalmente diferente da nossa ideia de adoção, né? Então o César não adotar o filho da Cleópatra é ok. Inclusive ela vai governar com ele ela foi regente do pai dela também, né? Ela foi ela governou com o pai dela quando o pai dela ainda estava no poder ela também ela governava ela assumiu o poder com 14 anos como co-regente do pai dela e daí com 18 quando o pai dela morre daí que ela vai assumir mais e daí quando o César ela tá lá com o César isso a gente tá aqui em 47 que ela começa esse acordo com o César três anos depois em 44 o César morre e nesse período ela ficou um tempo em Roma inclusive morando em Roma com o filho dela e daí ela volta pro Egito mas ela era governante do Egito ela volta pro Egito depois da morte do César e quando ela volta pro Egito ela vai governar com o filho dela e a parte do acordo político dela com o César e que vai se passar depois pro Marco Antônio é porque a Cleópatra tá tentando garantir que Roma não domine o Egito então ela tá num jogo político de conseguir aliança com Roma mas ao mesmo tempo mantendo a independência suficiente porque Roma costumava anexar os lugares e muitas vezes só tirava o governante do lugar e transformava numa província ela tava tentando fazer o Egito não ser uma província romana fazer um puppet ali que respondia isso ao centro pago imposto pra Roma Roma me deixa governar em paz e a gente fica nessa que era um rolê bem normal em várias pessoas que dominavam tipo os persas por exemplo que chegaram a dominar chegaram ali na Grécia eles pegavam e falavam não beleza agora você só me paga imposto e é isso aí brother até mais ver vambora isso também é uma ideia muito que veio do próprio Alexandre ele também gostava de segundo dizem ele gostava de absorver a cultura do local ele casava com alguém daquele povo ali que ele dominou tal e aí tem momentos que ele faz isso ele vai estabelecer uma Alexandria ele gostava muito do próprio nome então ele vai estabelecer 50 mil Alexandrias né inclusive tem uma cidade até hoje no Egito que se chama Alexandria e ele tem um monte de esposa porque são de cada cultura que ele dominava e ele vai fazer exatamente isso ele cobra os impostos cobra a obediência devida quando precisa mandar tropas alguma coisa assim as pessoas teriam que mandar as tropas mas ele não impõe a cultura macedônica grega pra esse povo ele não fazia que a galera fosse obrigada a seguir a religião nem nada era ó me obedeça não me sirva com tropas se necessário e pague seus impostos viva sua vida e a pessoa ia isso vai ser bem diferente muitos anos muitos anos depois quando você vai ver os domínios europeus medievais a lógica vai mudar muito a imposição da religião vai ser uma outra outro tipo de lógica de domínio sim total e é interessante desse momento gente quando o César morre na famosa teto brutos e barra pacadinhas né que lembra que a Cleópatra estava casada com o irmão dela a gente tem uma menção ao irmão dela em 44 que é o mesmo ano que o César morre tem uma menção dele vivo mas mais pro final do ano de 44 o filho da Cleópatra e do César na época com dois anos é proclamado corregente do Egito indicando que o irmão da Cleópatra o Ptolomeu 14 Ptolomeu 14 filopato todos eles eram filopatos eu acho morreu foi de base ele foi de arrasta pra cima aí que a gente não sabe muito bem como e daí tem muita gente que teoriza que ela envenenou ele não pô eu sei ele estava numa batalha e aí tinha uma poça muito profunda e aí você sabe como é que é a armadura ele estava com uma full plate nem existia isso na época mas ele estava com uma full plate eu fiquei sabendo tropeçou muito pesado e aí infelizmente aconteceu Rodrigo Barbarruiva morreu assim mas o pior gente mas ele nem morreu numa batalha ele só morreu e a gente não tem grandes informações de como é novamente Júlio César morre daquela maneira que era o cara que dominava que comandava Roma e novamente Roma muda o seu cenário político a gente tem o triunvirato o Otaviano que depois vai ser o Augusto Marco Antônio e Lépido que vão ser os caras que vão mandar na parada e aí que tá Cleópatra fala preciso garantir minha sobrevivência sobrevivência do rolê que eu quero da minha agenda três anos depois ela se engraça com o Marco Antônio então então Andrei ó essa sua narrativa dela se engraçar necessariamente é muito dessa da Cleópatra sedustora da Cleópatra que tem a segunda intenção né outros estudos já vão levantar que era mais interessante para um dos generais já que era um triunvirato ter o poder sobre o Egito e o Marco Antônio ele era o general que era responsável pelo pedaço pelo quinhão do domínio romano do Egito então acabou que também era muito interessante para ele ter a ex-esposa ex-mulher do Júlio César ter a faraneia do Egito do seu lado então essa leitura que a Cleópatra foi lá garantiu o seu seduzindo o general e não que o general tinha também total interesse em ter ela é dessa leitura muito dos anos 70 dos filmes que vende a Cleópatra como essa sedutora sabe e eu vou reforçar isso porque quem chama Cleópatra para um date é o Marco Antônio então isso faz total sentido né quem está interessado é o Marco Antônio de fato então corrigindo aqui o Marco Antônio se engraça com o Cleópatra e aí você tem aí esse segundo grande amor de Cleópatra né que aí é relativo né e ela vai ficar com o Marco Antônio um bom tempo né essa questão que a Jacaluna falou até dos anos 70 dessa Cleópatra sedutora mas essa ideia ela vem até mesmo das fontes da época né e até você falou onde a gente tem Cleópatra de Virgem mas a gente não sabe tanto e a galera considera né que sim é claro deixar de lado a importância da Cleópatra mas um dos motivos pelos quais a gente sabe tanto sobre ela é porque ela teve essa relação né com ali os romanos o triunvirato e aí né alguns autores romanos escreveram sobre ela o Plutarco né também é um bem importante que ele escreve e o Plutarco o tempo todo ele trata a Cleópatra como uma sedutora que estava iludindo César e manipulando ele então meio que já vem de muito tempo mas vai né crescendo ao longo do tempo por essa imagem de nunca que um romano ia se engraçar com uma egípcia com certeza é o contrário ela fez magia ela coou ali café pra César na calcinha fez alguma coisa então sempre teve essa visão assim a própria descrição de como ela chega também pra encontrar o Marco Antônio é muito impressionante né porque diz que ela mandou preparar ele chamou ela pra conversar ela falou ah chamou pra conversar agora ele vai ver quem que tem poder nesse negócio aqui e que daí ela teria feito uma entrada grandiosa chegou num barco muito luxuoso vestida como se fosse Afrodite lembrando que ela era muito inteligente e viveu em Roma então ela saberia usar por exemplo as cores certas as referências de cabelo de indumentário etc pra que ele olhasse e falasse hum Afrodite ela tá ela tipo chegou de cosplay assim de cosplay de Afrodite e o Marco Antônio falou peraí essa pessoa aí e daí eles passam o inverno juntos pô mas também é o inverno né tu precisa de uma coxinha também né isso aí também eu vou julgar também aí ó mais um elemento eles passam o inverno juntos e depois disso o inverno de 41 pra 40 lá em Alexandria uma das 50 milhões porque o nome de cidade mais comum dessa região e daí eles começam um relacionamento o Marco Antônio vai reconhecer o cesarião como filho de César e ele vai ter mais três filhos com a Cleópatra então é um relacionamento que tem ali alguns frutos né eles vão ter gêmeos o Alexandre Hélio e a Cleópatra Selene e o Ptolomeu Filadelfo que são os próximos filhos da Cleópatra e esse relacionamento é interessante porque mostra bem como que ela sabia jogar essa questão política porque ela vai conseguir durante o relacionamento que ele por exemplo doe mais terras pro Egito então ela tá ali enquanto ela tá nesse relacionamento amoroso e político ah um negócio interessante gente em Roma não era muito bem visto que as classes mais altas as pessoas governantes etc casassem com pessoas com quem eles estivessem grande de quem eles estivessem efetivamente interessados era mal visto porque era tipo você tá misturando amor e casamento e tipo claramente não são duas coisas que é pra misturar isso aí dá problema gente não envolva Deus e o Estado em quem você gosta isso vai dar problema é isso os poderosos de Roma concordavam então pra eles era muito mais lógico sei lá alguém como o César casasse com alguém que ele não necessariamente se interessasse porque era um casamento político com uma mulher romana e tal pra ter todo como manda o figurino e daí as putaria faz separado não é pra misturar esses dois aspectos da vida do absurdo ele vai ter filhos com a principal mas ele sempre vai ter outros então esses relacionamentos eles tem todas essas nuances juntas então a Cleópatra e o Marco Antônio aparentemente eles se gostavam em alguma medida se gostavam romanticamente em alguma medida mas também tem essa coisa que a expectativa de um casamento de gente rica não era esse amor ou esse dengo todo talvez a conchinha mas não sei com frio chega a Alexandria só pra você falou das terras ali que o Marco Antônio não vou me lembrar agora exatamente quem mas eu acho interessante que algumas dessas terras eram terras que eram do Egito e eu acho que o pai e o avô dela tinham perdido pra Roma e foi aqui ó tô de volta aquela terra que é sua de direito então é uma terra claro teve outras mas essa já era mais do que especial tem toda aquela questão em volta e ele reconhece publicamente as terras em 34 e o Senado Romano não acha melhor das ideias um imperador um dos governantes romanos tá muito engraçado com uma rainha de outro lugar e devolvendo terras pra ela o Senado fica tipo eita não se pá a gente devia matar ele e daí você vai ter claro tem outras questões envolvidas no meio mas a gente vai acabar tendo a batalha do Acio em 31 e daí as forças do Antônio e da Cleópatra porque ela também tinha o próprio exército acabam perdendo pela frota do Otaviano e eles acabam voltando pro Egito numa situação meio desesperadora assim porque eles perderam muitos soldados e eles perderam o poder então o Marco Antônio o Otaviano invade o Egito um ano depois o Marco Antônio acredita que a Cleópatra tinha se suicidado e se suicida a Cleópatra é capturada pelo Otaviano e também se suicida segundo a lenda sendo picada por uma cobra sim né colocando a mão na cestinha e igual no filme assim que ela dá um dizem que ela morreu né em algum momento assim igual parece ter esse efeito pelo meu 14 em algum momento ela morreu a cobra foi pra uma batalha infelizmente se afogou a tadinha era uma época de seca né não tinha muito rio e traz a cobra cara mas é legal porque esse final ele é super trágico e cinematográfico né inclusive reforçando esse aspecto até romântico né da união né mas provavelmente talvez tenha mais a ver com se a pessoa que é minha parceira minha sócia aqui do crime morreu e eu tô indo fugindo pra terra dela pra buscar provavelmente algum auxílio político ou militar então fudeu também né tipo fudeu pra mim fudeu pra todo mundo né então né tipo fazer o que né só tô estendendo um destino que eu já sei qual vai ser e eu prefiro controlar minha morte do que qualquer outra coisa nesse sentido mas de qualquer maneira isso também né acaba se tornando quase um Romeu e Julieta do Egito isso é bem bem de fato interessante eu acho que o Romeu e Julieta que se inspirou na Crióbita provavelmente apesar que tem várias histórias assim ao longo das lendas lendas arturianas tem coisas parecidas ali e tal mas essa essa eu acho que é uma muito entre aspas vou usar a palavra prova né porque vai depender da fonte histórica mas que de fato eles tinham um relacionamento muito além da politicagem porque se matar porque o outro morreu tal isso é literalmente fica muito romântico se foi exatamente como aconteceu vai depender da fonte histórica que a pessoa vai ler mas fica pra mim muito claro que ele que a Cleópatra ela tinha de fato né e ela e o Marco Antônio tinham de fato um relacionamento estável da forma que era na época da forma mais estável que poderia ser na época entre dois líderes super importantes super requisitados eu acho isso bem legal o lance da serpente né dela ser mordida por uma cobra venenosa etc e tal de propósito né se suicidaria caralho se suicidaria dessa forma a gente não sabe exatamente porque a gente sequer tem um corpo de Cleópatra inclusive nesse sentido né mas é interessante porque o pessoal especula que pode não ter sido isso porque primeiro né parece um negócio de fato muito cinematográfico né e simbólico né a serpente era um dos símbolos do Egito né então parece uma narrativa construída é muito mais fácil você ter um veneno próximo que aquela pessoa usou né tipo pega aquela cobra de estimação que é usada para afogar os meus os meus irmãos né é bom é curioso saber que teoricamente ela matou o irmão dela que não morreu afogado com uma flor tá não com uma cobra então ela tinha um arsenal aparentemente ela abriu o armário assim falou hoje eu vou usar o que né exatamente é fascinante também porque essa ideia da Cleópatra se matar tem muito a ver também com ela não querer ser utilizada como troféu de guerra né porque era comum muitas vezes o general vencido ser levado em correntes e exibido para a população em Roma então a Cleópatra provavelmente não estava querendo passar por essa humilhação então era comum era comum o general vencido ser levado acorrentado torturado passeado com ele em via pública e daí eventualmente morrer então a Cleópatra não valia a pena para ela isso e é interessante também porque que o cesarião vai ser assassinado né o Otaviano manda o filho dela é o filho dela o cesarião ele manda executar o filho dela e os outros filhos são levados para Roma os filhos do Marco Antônio são levados para Roma para serem criados pela Otávia que era a irmã do Otaviano que foi quem né quem venceu e ex-esposa do Marco Antônio porque Roma era essa bagunça aí que o cara matou o cunhado que estava com outra mulher e o pessoal fala de Cleópatra né porra né tipo Cleópatra é fichinha né pela galera aí não é eu acho que é isso assim é tipo a história deles acaba sendo muito mais fascinante para ver esses jogos esses jogos de poder e tipo no fim das contas essas crianças são criadas em Roma depois e ao mesmo tempo isso termina o Egito passa a ser uma província de Roma e assim acaba o último dos Ptolomeus o último dos grandes faraós do Egito então a gente tem muitos mistérios relacionados a isso você vai ter por exemplo onde está enterrada a Cleópatra é um mistério inclusive ouvi falar que existe uma chance de fato dela ser encontrada em algum momento assim não é uma é um mistério que tem realmente grandes chances de ser desvelada assim nesse sentido lembro inclusive que a gente estava comentando aqui sobre o Alexandre o Grande o corpo do Alexandre o Grande a gente já chegou a comentar se não me engano foi o Mistérios Arqueológicos alguns dos episódios que nós já gravamos o corpo do Alexandre o Grande esse aí como foi desse samba pra lá e pra cá ninguém sabe exatamente onde foi parar mas Cleópatra a gente já tem alguns indícios resquícios já acharam parentes hoje em dia de Cleópatra o corpo do que era uma mulher da elite da época acharam que era Cleópatra e acabou que era irmã dela uma das irmãs dela teria sido encontrada apesar de que a gente não sabe exatamente a identidade mas seria o mais provável fosse a irmã dela inclusive com achados com esses achados arqueológicos fazendo mas não sei se é DNA que se faz dentro de um processo de uma de um enfim de uma moçada de mais de 2 mil anos como é que é feito acho que tem DNA sim tem DNA sim você consegue saber etnicamente como a pessoa era necessariamente e é óbvio que num caso como esse Cleópatra provavelmente foi uma mestiça foi uma pessoa que de fato pela descendência helênica tinha pele branca pele branca a gente não sabe mas tinha a mistura branca mas tinha a mistura da galera da África então provavelmente era uma pessoa e é interessante porque a especulação quanto a aparência dela vai para vários sentidos também relacionados a por exemplo você tem imagens de pinturas estátuas que ela é muito retratada como uma deusa muitas vezes próxima de Afrodite próxima de Ísis dependendo da região então isso é algo que ela também praticava na própria questão da religiosidade dela se aproximar dessas divindades e se encarar como de fato como os faróis da antiguidade se encarar como uma filha de divindade também então ela era muito retratada também como essas imagens de divindade e você vai ter a grande moeda romana eu não lembro se é romana mas tem uma moeda da época tem a face retratada de Cleópatra que é uma senhora que tu não imagina que é bonita quando tu olha para a face daquela moeda só que até isso é algo de debate porque provavelmente a pessoa que cunhou aquela moeda muito provavelmente jamais entrou em contato com Cleópatra para saber exatamente como ela era e os traços que foram colocados naquela moeda provavelmente foi o que que era talvez dito pela fofoca local de alguém que não era da elite ou traços que reforçavam algum tipo de estereótipo para a época como por exemplo se é alguém que está numa moeda então é uma política então vai ser retratado com traços políticos gregos como eram os gregos homens romanos da época enfim que era aquele nariz mais tortinho aquele rosto com traços mais duros então até isso que muitas vezes as pessoas falam ah Cleópatra era desse jeito nem isso a gente sabe exatamente então não dá para saber você está dizendo Andrei que as moedas com a cara da Cleópatra são uma caricatura do que poderia ser porque seguia uma estética padronizada de uma tipo de moeda da época então a galera os grandes romanos ou gregos tinham o nariz torto então todo mundo que cunhava moeda metia o nariz torto para passar a legitimidade é isso? não o que eu estou falando deveria ser Andrei o que eu estou falando é que a selfie pictográfica deixava o nariz esquisito é isso que eu estou falando eu vou dizer assim ainda sério gente pega aí moeda do mesmo período e me acha o imperador bonitão pela moeda porque assim desenho de moeda não é exatamente o lugar para você ficar bonito e outra o que a gente acha bonito hoje não era exatamente o que as pessoas achavam bonito em outra época então tudo aí no meio e tem aquelas polêmicas tipo o mais recente aí né que parece a última notícia eu vi aqui do ano passado parece que está vindo um filme da Cleópatra feito pelo a Gal Gadot a mulher que fez a mulher maravilha e aí meu querido já viu né porque ela é uma ela é israelense é branca e aí pronto e aí pronto Cleópatra esbranquiçaram a farinha do Egito e já tem toda essa polêmica sobre a etnia porque porque uma mulher israelense porque uma mulher é caucasiana então também tem toda essa essa carga calma aí calma aí Rafael tem uma questão aí relevante que judeu não é considerado caucasiano porque é uma questão étnica ah então eu não sabia pra mim era desculpa e daí tem também a polêmica do seriado da Cleópatra no qual ela foi recratada como uma mulher negra da Netflix é de fato é e deu uma treta enorme no Egito porque tudo isso que a gente está falando gente ultimamente tem muito a ver com identidade né e os próprios pesquisadores boa parte dos pesquisadores egípcios vão dizer que a despeito de Cleópatra provavelmente ter sim descendência também negra ela provavelmente não era uma mulher retinta e que daí isso também apaga eles falam desse jeito você também está apagando uma ancestralidade e uma forma de parecer mais egípcia que é uma mistura mais mediterrânea com uma visão mais mediterrânea que não é bem aquele tom de pele mais retinto e isso é um debate enorme tá dentro do mundo acadêmico e dentro do mundo acadêmico tem o pan-africanismo como movimento e tem muita disputa e muito debate porque tem alguns pesquisadores do Egito que vão dizer que está se também escurecendo demais algumas personalidades do Egito e é curioso que quando a gente olha as voltando dois mil anos antes de Cleópatra não estou nem pegando Cleópatra e pega as imagens pictórias de túmulos né nas pirâmides você tem muitos tons de pele retratados o que meio que demonstra que por um grande período de tempo o Egito foi uma terra no qual tinham pessoas com mais de um tom de pele além disso as múmias do período romano no Egito que são um pouquinho depois de Cleópatra elas têm os sarcófagos ficaram muito diferentes do que são aqueles sarcófagos você pensar em sarcófago de Tutankhamun você pensa numa coisa agora quando você pensa num sarcófago do período romano costumava ter uma pintura do rosto da pessoa e daí são pessoas em geral de pele mais clara ou pele pele morena que queima que fica bronzeada com sol mas que não é também retinta cabelo que raramente é claro normalmente cabelo escuro olhos escuros e cabelos mais cacheado e ondulado então é uma mistura mesmo né então tem pessoas no Egito que defendem que a Gal Gadot era uma boa opção mas aí a gente tem questões políticas contemporâneas que vão entrar aí no meio que vão ser outras tretas mas eu acho que assim pensando que história é probabilidade a gente pode ter a probabilidade de Cleópatra ser parecida com Elizabeth Taylor é quase nula agora como que ela era Cleópatra era igual a um brasileirinho cachorrinho caramelo é é isso puta merda mas é cachorrinho caramelo é que é o melhor tipo de cachorro aliás essa discussão grande tem o pessoal pergunta as vezes Cleópatra era negra ou era branca a resposta nenhum dos dois bom jeito de desagradar todo mundo todo mundo fica triste yay ela tinha uma aparência mediterrânica é isso não quer dizer ah então você tá dizendo que os faraós eram brancos não porque eles tem mais de dois mil anos de diferença outros faraós né que tem mais de dois mil anos de diferença com a Cleópatra tipo é isso que as pessoas não entendem né o Egito tem cinco mil anos de história né gente e essa é a parada o Egito já foi invadido desenvadido reinvadido invadiu outros lugares e trouxe gente pra lá nossa a gente tá falando aqui de Roma que invadiu também metade do mundo ocidental regionalmente falando não necessariamente cultural e eles eram centros polos do mundo existiam todo tipo de gente e por mais que a gente ache que até lugares isolados não tinha isso já tem comprovação de que existiam vikings muçulmanos com né com talismãs né de alá você tem samurai negro tipo é isso gente não nenhum lugar existe essa pureza que as pessoas falam Egito muito menos era um lugar que durante muito tempo foi o centro do mundo naquele período e tinha e todas as pessoas iam pra lá pra fazer comércio pra fazer a parada e tipo e ficava e iam pra lá pra outro lugar e traziam e ficavam isso só é uma questão agora que infelizmente a gente teve aí alguns séculos aí de branqueamento das questões e de você falando que uma etnia era inferior a outra e a outra superior a todas as demais nesse sentido e isso que é foda de explicar né que o século 20 teve um branqueamento principalmente na questão da cultura pop que é um negócio inacreditável a gente olha pra trás e acha que hoje tem essa cultura woke que tá transformando né tem um monte de pessoas negras e pessoas de todas as raças e homossexuais e tal o mundo sempre foi assim a todo momento e o século 20 decidiu construir uma parada que nunca existiu né que é só tinha gente branca e gente branca dominando e nunca foi assim dessa forma né é porque é porque durante muito desse tempo por exemplo Roma né mil e poucos anos atrás dois mil e poucos anos atrás dois mil e poucos anos atrás era muito mais importante você ser romano do que a cor da pele pra ser romano bastava ter pais romanos né assim é exato você era romano né você era romano não importa se você nasceu onde hoje é a Inglaterra onde hoje é a Espanha onde hoje é a Itália a França é ali um pouco de da Alemanha ou sei lá no norte da África tu é romano tu tá na terra romana paga o imposto de romano nasceu romano 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 tanto é que a gente vai ter imperadores negros em Roma né que se teoriza muito sobre imperadores de pele negra assim não é que muitas vezes as pessoas confundem também ah quer dizer então que no passado ninguém enxergava o tom da pele não enxergava gente todo mundo enxergava que era diferente o tom da pele né inclusive uma das traduções de nomes de gerações no Egito de 4 mil anos atrás eram nomes que referenciavam aquela população como gente negra então claramente tinha alguma relação a conexão que acontece é que é essa diferença a gente não não entendia o tom da pele como necessariamente um marcador do seu pertencimento em algumas cidades ou em algumas populações claro que isso vai variar também de um lugar para o outro e a gente tem que lembrar que o tráfico atlântico de escravos e a escravidão atlântica que é um processo que só acontece muito recentemente porque tinha escravidão sempre teve escravidão mas era diferente a escravidão atlântica vai criar a ideia de que existe uma raça de gente que é necessariamente inferior pelas suas características físicas e isso não é uma verdade para todos os momentos da história não é como se sempre na história o mundo acreditou que porque você tem o tom da pele aqui ou lá você é então isso faz com que quando a gente chega no século XIX você tenha muito forte na cabeça de todo mundo de que existe uma característica física que te conecta com o ser pior e isso não era verdade na antiguidade às vezes era pior porque você não era romano mas aí se o fato de você ter a pele mais clara e mais cura daí não importava tanto é o romano era o rolê deles era de discriminação era se você era bárbaro né que era questão de cultura né cultura tipo assim tu não é romano tudo que não é romano é bárbaro né e mesmo bárbaro a gente tem umas pesquisas bem interessantes porque a gente acreditava antes que essa divisão era muito clara mas quanto mais se tem pesquisa nas regiões que eram de fronteira do Império Romano mais se percebe que primeiro por vestígios arqueológicos a gente não consegue diferenciar quem é romano e quem é bárbaro o que é muito doido porque a gente sempre acreditou muito nessa ideia de que o bárbaro era muito culturalmente diferente mas pela arqueologia nem sempre dá pra saber mas mais do que isso a gente tem alguns documentos de regiões em que uma mesma pessoa vai ser considerada bárbara num documento romana em outro e bárbara no próximo porque tem a ver também com alianças políticas então especialmente os generais e os comandantes de exércitos nas regiões de fronteira do Império Romano vão ser romanos e deixar de ser romanos e ser romanos só que a gente assume hoje em dia que essa identidade é uma identidade constitutiva da personalidade da pessoa porque é assim pra gente mas nem sempre foi assim é que nem na política numa semana o Tarcísio é moderado na outra semana ele é de centro na terceira semana ele é de extrema direita e aí depende de quem tá escrevendo a matéria naquela semana entendeu é isso eu gosto que o Jacal não sempre dobra a posta e por algum motivo continua 10 anos esse podcast ainda e ninguém te ouve é impressionante não pode reclamar um A desse menino porque o que ele tenta não tá no gibi o que ele o que ele sabe esse limite não cruza aí tu fala caralho é que sempre tem um editor sempre tem um editor o André a vez reclamou tu não pode falar isso eu falei assim André nem ao vivo a gente tava não gostou corta e ele corta mesmo ele corta muita coisa essa do Tarcísio pode ficar essa aí eu gostei eu achei pespicaz obrigado obrigado outro grande mistério como eu falei foi a questão da morte a gente tem alguns historiadores e tal que pegam as fontes antigas incluindo aí o Plutarco de acordo com o Plutarco Cleópatra teria escondido a cobra numa cesta de figos trazida para seu quarto permitindo que a cobra picasse meio num rolê do tipo ela já era uma prisioneira política no sentido de que não foi a primeira opção da Cleópatra se suicidar ela teria tentado negociar uma saída bacana para garantir o futuro dos filhos e preservar talvez alguma autonomia quando não ficou claro ela opta por essa saída algumas outras versões sugerem que ela usou um pente envenenado para se matar Plutarco também relata que Otaviano encontrou Cleópatra morta ao lado de suas criadas leais Iras e Charmion que também teriam cometido suicídio que é algo comum da prática também levar a galera junto só que também tem debate ainda nessa história aí uma teoria alternativa sugere que Cleópatra não cometeu suicídio foi abduzida por alienígenas não é sacanagem isso aí eu estou inventando porra eu ia falar caralho essa eu não esperava não essa aí eu não vi chegando não 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 que ela teria sido assassinada por Otaviano no caso mas essa história de se matar aí para evitar eu fico muito maluco da cabeça por quê? porque é muito do orgulho da pessoa porque porra se tem gente que em 2024 finge que morreu para não pagar imposto para assumir da pensão os caralho imagina numa época que ninguém sabia que era tua cara se você não tivesse emperequetado de ouro cara ela era rica metiam os ouro na bolsa saia com meia dúzia de pessoas de confiança viajava para qualquer lugar ninguém sabia quem é você o pessoal se matava talvez a teimosia a honra a honra acho que é mais o orgulho mesmo assim eu não vou viver como um cidadão comum eu sou a rainha eu sou o rei eu sou um general eu morro mas não dou essa moral para essa galera eu morro mas não tiro minha vida porra que maluquice porra matava qualquer pessoa pegava um corpo já pegava uma pessoa que já tinha morrido e falava assim veste igual a Cleópatra forte sou eu vazei porra ninguém sabia maluco não sei eu acho que esse apreço pela vida que a gente tem também era diferente em outros períodos então às vezes para ela não valia a pena não uma vida dessas essa teoria dela ter sido assassinada é interessante justamente por toda essa habilidade política que ela tinha então ela ela era um ela era um perigo o Otaviano talvez realmente tenha preferido se livrar dela porque ela era claramente muito inteligente muito esperta então ele levar ela eu falei aquela coisa da procissão da humilhação e tal mas às vezes lembra que ela morou um tempo em Roma às vezes ela tinha ainda algum aliado em Roma então será que valia a pena para ele correr o risco de levar ela e ela ainda conseguir alguma aliança ela provavelmente não ia querer assim uma coisa mas e se levasse ela enquanto ela estivesse presa ela conversasse com algum inimigo dele e eles planejassem um golpe de estado e matassem ele totalmente plausível na história romana não gente é muito mais fácil você matar a pessoa e colocar alguém da sua confiança no lugar acabou isso aí é uma coisa é um cálculo simples assim de se fazer é o que a Tupá falou completamente correto nesse sentido mas mais do que isso é uma questão de aposta um abraço Napoleão é uma questão de aposta se aliou com o meu inimigo é meu inimigo acabou não tem essa de ah não e eu acho que nesse sentido até demonstra ainda mais esse aspecto da Cleóptra não como uma pessoa manipuladora ou capaz de mudar de lado tão facilmente mostra ela com um lado bem fixo e que enfim escolheu não era uma pessoa que tentou seduzir Otaviano e saiu de lá com uma aliança nesse sentido não ela era uma pessoa que lutava pelo que ela queria quando não conseguiu rodou e quando tu fica próximo demais de Romano termina igual Romano já fica assim tua mãe falava isso aí às vezes tem uma expressão dessa fica se misturando exatamente fica se misturando dá isso aí eu não estudo muito isso minha namorada estuda ela sempre que passa as curiosidades a isso que a gente falou sobre o corpo de Cleópatra que parece que pela primeira vez estamos se aproximando do que seria que tem um cavações que começaram no Egito eles encontraram ali um templo de Isis e perto tem alguns símbolos ali que remetem a Cleópatra e o que eu acho bastante simbólico e bonito é que quem está comandando essa questão arqueológica essa missão arqueológica é uma mulher então seria bem legal tipo essa simbologia de uma mulher encontrar o corpo de Cleópatra e assim o Alexandre acho que não mas acho que talvez a gente veja em vida dependendo de quanto a gente vive aí no século 21 Cleópatra sendo encontrada então talvez essa história daqui a 40 anos Andrei você tenha que chamar a gente para fazer mais um mundo fixo sobre Cleópatra puta merda olha se eu estou fazendo um podcast em 40 anos eu vou de Cleópatra eu vou pegar eu vou tentar abraçar a cobra aí não quero saber disso não não dá para a gente fazer com menos tempo assim quando eles descobrirem tipo mistérios do túmulo de Cleópatra não dá para daqui uns 10 anos então galera longos dias e pelas noites acharam Cleópatra é isso não olhem para trás gente gostaria muito de acreditar gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui galera os apoiadores foram fantásticos aqui estavam com a gente em todas as gravações eles viram todos os cortes que vão rolar nesse podcast muito Rafael você não pode zoar não que você é o motivo desse podcast eu só estou falando que são muitos eu não estou zoando estou constatando estou junto contigo estou confessando então galera você quer ter a oportunidade de estar aqui na maior parte dos episódios a gente geralmente grava ao vivo tem também nosso grupo de apoiadores lá no Telegram inclusive soltei hoje uma enquete de qual eles querem que sejam as pautas do próximo semestre eu falei próximo semestre porque eu não preciso me comprometer com data daqui a um mês não sei se vai ter daqui a um mês tem que fazer a pauta ainda é uma confecção elaborada mas está lá a galera lá opinando o que eles vão querer de pauta em breve aí no Mundo Free Confidencial você quer ter a oportunidade de participar junto com essa galera apoia.se barra confidencial você ajuda a gente pra caramba com um mínimo de 10 reais já faz uma puta diferença aí pra gente e muito obrigado pra vocês aí que estão chegando até o final desse podcast essa mesa maravilhosa Guilherme do Tristop onde que o pessoal te encontra meu querido? então Andrei vocês me acham lá no TikTok lá no arroba Guilherme do Bristop dita Guilherme D-O-B-R que você vai achar alguma coisa e um dos Guilhermes vai ser eu nas outras redes sociais Twitter e Instagram que eu não posto muita coisa eu sou só arroba do Bristop não conseguiu só arroba do Bristop no TikTok porque alguém tinha pego e até hoje eu acho que fui eu e eu só esqueci a senha o que é triste porque é a única rede social em que eu faço alguma coisa você é seu próprio sabotador? eu acredito que sim por muito tempo inclusive mais do que deveria e se vocês gostaram de me ouvir agradecer a participação muito legal você participar falar sobre história tudo mais ainda mais com o pessoal Andrei Tupá Jacauana que eu uso faz tempo é muito legal ver os rostinhos das vozes que eu sou o Uso se você gostou de me ouvir quiser me ouvir eu tenho um podcast de storytelling que é o Arquivista Fantasma que é um storytelling ficção eu digo que é um arquivo X que se passa no Brasil numa repartição pública um dia vai ter a segunda temporada e eu acho que logo que delícia se eu ouvir ou participar no futuro eu ficaria muito feliz mas falou pra pessoa certa a Tupá é isso que eu ia falar o Andrei pode dizer aí a Tupá não adianta não eu já tentei segurar mas é uma mulher livre independente grava em todos os jogados eu tô jogando o War do podcast o objetivo é conquistar sem podcast da sua escolha aí Guilherme geralmente eu jogo RPG nas lives e aí eu sempre pergunto na rede social da galera pra poder marcar o pessoal né cara eu nunca lembro o nome das pessoas porque eu sempre tenho quem marcar o arroba e aí teve um momento que eu comecei a desistir de marcar as pessoas você seria muito uma pessoa que eu nunca marcaria porque dos tristróp eu nunca eu nunca ia lembrar como você escreve é uma peste mescura eu ia falar galera se é Guilherme aí ele vai falar o arroba dele pelo amor de Deus meu amigo GP que está aqui com a gente hoje garoto do programa cara ele ia ter testado tanta essa piada isso amado é que eu ouvi pouco acredite ou não é porque você não é programador né verdade aí você ficaria melhor mais né mais óbvio gente muito obrigado pra todos vocês ficaram até aqui escutando as nossas groselhas e é isso não olhem para trás e é isso não olhem não olhem é isso não olhem Zé que splinter Isso é muito bom, Zé Gente, vamos começar? Vamos parar de falar bobagem? Estamos falando muita bobagem hoje Hoje o papo é sério O assunto da gravação já é sério Sério isso Quer dizer que das outras gravações não era sério? Não Esse é especialmente sério A gente vai falar sobre História e ciência Pra vocês três que não sabem que estão gravando aqui comigo hoje História e ciência Então é respeito que eu desejo vocês A gente nunca estudou sobre isso Estamos todos chocados em imaginar que história é ciência Eu vejo os youtubers às vezes Hoje história é ideologia Você vai pra faculdade, maderna Não tem ciência Tem que acabar a história Tem que acabar a memória Tem que ser só daqui pra frente Olhou pra trás já era Não fica preso no passado Que absurdo Mas ó, hoje Esse semestre eu tô dando aula de introdução Estudo da história, né Aí eu falo muito com os meus alunos Eu falo, vocês vieram pra aula de história A gente tá aprendendo física A gente tá aprendendo estatística Que hoje, por exemplo, eu tava falando sobre probabilidade Sobre como o historiador ele escolhe A partir de várias evidências A gente pesa as evidências e escolhe a versão mais provável, né E como acaba sendo um jogo de probabilidades De certezas e incertezas e tal Outro dia eu tava falando sobre teorias de tempo E falando sobre as teorias de mais de um universo E como que isso afeta a forma que os historiadores pensam o mundo E etc E meus alunos Eu falo, é, vocês acham que vocês iam pra aula de história só de história? E o que o pessoal fala muito, né História é mole porque é tudo velho Eu falo pra galera, né, pra dar uma zoada Eu falo assim Gente, se tu parar pra pensar História é uma das matérias que mais se atualiza Se você parar Porque tu vai estudar a história Dependendo de quando vai ser seu livro Já é uma pesquisa nova Que tem 10 anos de lançada 5 anos de lançada E as coisas mudaram muito Se tu pegar as duas histórias 50 anos atrás É muita diferença Né, o conteúdo é muito diferente Pelo tempo que a pessoa já mudou E coisas antigas já mudaram também Que se atualizaram A história muda pra caramba Sim Física que é fácil É tudo igual a 100 anos Um abraço Beijo Jay Beijo Jay Você tem que repetir essa pergunta na frente da Jay Aí comigo gravando Aí eu quero ver Não, mas ela vai falar É verdade Tô certeza Vamos lá então, gente Vou começar aqui Ah, vamos Todo mundo tá gravando? Sim Vou 1, 2, 3 e já No já duas palminhas, tá? Puta diferença aí pra gente E muito obrigado pra vocês aí Que tão chegando até o final desse podcast Essa mesa maravilhosa Gabriel Detristop Acertei? Nem o primeiro, nem o segundo Não, é Guilherme É Guilherme É Guilherme, né, Gabriel? Eu fiquei pensando que tem mais um Não Caraca, o cara conseguiu errar o nome e o sobrenome do convidado Que draga Tranquilo É com G, gente Eu acho que é por isso que todos os meus amigos só me chamam de GP Então fica mais tranquilo Você pode me chamar de GP Que a gente tá Enfim Beleza Embora eu não disse o nome na internet Mas enfim Acho que chama de Ptolomeu oitavo Que tá tudo bem Deixa eu fazer certinho aqui Que não vai ficar muito frio Guilherme Nascida em Alexandria A então capital do Egito Era filha de Ptolomeu VII Caralho, o sétimo não Décimo segundo Eu fiquei aqui, peraí, não É Ptolomeu XII ou Ptolomeu XII? Como é que eu falo essa porra? Décimo segundo Tanto faz, eu acho Mas a décimo segundo acho que é o mais certo Bora Tá bom Pode escolher Nascida em Alexandria Então capital do Egito Era filha de Ptolomeu Dois oitão Dois, dois Meia dúzia, meia dúzia Ptolomeu décimo segundo É um nome muito escroto É um nome muito escroto Você pode falar Ptolomeu U décimo segundo Não, X22 Ptolomeu 12 XLL Vai ser isso aí Não, era filha XLL é outro número Tupá Você está me atrapalhando Você está me atrapalhando Tupá Eu sou Eu atrapalho Eu nunca te atrapalho Mentira Você falar que é mentira Não apaga É só atrapalhar Vambora Vambora Era filha de Ptolomeu Décimo segundo E Cleópatra quinta Teve Teve cinco irmãos Ptolomeu Aí tu me Aí eu Caralho Família de filha da puta Vambora Ptolomeu oitavo E Ptolomeu quatorze Tá bom Porque não dá pra falar Ptolomeu décimo quarto avos Que seria o correto Né Teve cinco irmãos Ptolomeu oitavo E Ptolomeu quatorze Com quem se casou E três irmãs Trifena Berenice E Ar Porra, caralho E porra de nome é esse Arsinoi Caralho, mano Esse é o pior texto Que eu já li na minha vida Ô, Andrei Calma aí, Andrei 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 Primeiro que não é Ptolomeu oitavo Ptolomeu treze Porque ele é filho do do doze Caralho Ele tem outro irmão Que eu ptolomeu quatorze Caralho Porque ele é o mais novo Do que o treze Então quando você falou O oitavo Eu fui abrir Eu fui abrir aqui O arquivo Porque eu falei assim Não é possível Não é possível Porque ele é filho Do tataravô dele Do tataravô O Andrei O Andrei Ele quer muito falar Do ptolomeu oitavo Tipo Foda-se o décimo O décimo O décimo O décimo O décimo O décimo O oitavo Porque ele já errou Algumas vezes É o oitavo Exatamente Tá Arsinoi 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 Beleza Assinoi Assinoi Ptolomeu Pelo que tá com o oitavo Na cabeça Agora Foda-se Você é o editor Cinco irmãos Deve de cinco irmãos Essa porra aí Vambora Caralho Eu odeio minha vida Vambora Fala Ptolomeu 13 Ptolomeu 14 Com quem? Se casou Não É que eu não falei 13 Eu vou ter que falar de novo Falei oitavo Ptolomeu oitavo Ptolomeu Não é possível Cara Não é possível Gente Desculpa 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 Tudo bem O ptolomeu não vai vir reclamar Caralho O Murilo ganhou O melhor extra De todos os tempos É isso Vai ser 30 anos de extra Eu tento nessa Para essa porra desse nome Caralho Este programa Foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling Vem 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 Vem